Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente sua vida. Você sabe que nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida já mentimos. Já mentimos para alguém. Você lembra quando era criança, você mentia para sair de uma situação, para se safar de alguma coisa. Você já mentiu para tentar ganhar alguma coisa. Você sabe, quando uma pessoa se converte, ela sabe que mentir é feio. Logo de quando você, antes de se converter, seus pais já falavam, Filho, mentir é feio. Mesmo assim você mentia, você não queria nem saber se mentir é feio, se mentir é bonito. Mas, depois que você se converte, você sabe a realidade da mentira. Que a mentira é do diabo. Que a mentira logo tem perna curta. Que a verdade sempre aparece. Quando você se converte, você tem o conhecimento que a mentira é do diabo. E o pai da mentira é do diabo. Não importa se a mentira é grande, se a mentira é pequena. Quando uma pessoa mente e ela conhece a verdade, ela está dando brecha ao maligno, dando brecha ao diabo. Quando uma pessoa não tem conhecimento que mentir é pecado, Ela também dá brecha ao diabo. Mas o castigo dela vai ser menos, porque ela não conheceu. Mas a partir do momento que ela sabe da verdade, Que a mentira é do diabo, E ela continua mentindo, Aí ela está pecando. Porque ela se torna filho do diabo, ou filha do diabo. Você que é cristão, E se diz servo de Deus, Filho de Deus, Tome cuidado com essa prática. Quando a pessoa mente para alguém, Sendo cristão, Quando eu falo cristão, É todo mundo que está na igreja, Que conhece a verdade. Quando você mente para alguém, O diabo está vendo. Deus também está vendo. Automaticamente, O diabo bate palma, E mostra para Deus, Que você é dele. Aí, Ele fez a minha vontade, E mentiu. Aí na hora da morte, Deus não pode fazer nada para te salvar. Porque você deu brecha para o diabo, Você entregou sua alma para o diabo, Mas a partir do momento que você sabe, Que a mentira é do diabo, E você não quer mais fazer isso, Deus te perdoa. E o diabo não tem poder para tocar na sua alma. De repente, Você é uma pessoa, Que, De dez palavras, Nove é mentira. Você está vivendo uma mentira. A sua vida é de mentira. Você vive de aparência, Para mostrar para os outros, Que você é uma coisa sem ser, Para mostrar que você é alguém, Que você não é. Calce, O calçado da verdade, E pare com isso, Com essa coisa que você tem, De mentir. Porque a mentira, Ela tem perna curta. Você sabe que a verdade, Ela vence a mentira. Sempre a verdade aparece, Independente do tempo. Se você mente para alguém hoje, Amanhã, A verdade sempre aparece. Então, Enquanto você está ouvindo esse áudio, Reflita aí, Reflita, Se você anda na prática da mentira, Não dê lugar ao diabo, Não dê lugar ao diabo, Porque, Tudo que o diabo quer, É uma brecha, Para te levar para o inferno. Tudo que o diabo quer, É, Vem você, Algo que possa, Apontar você como sendo dele. E você, Ter que ser de Deus. De repente, Lá no teu trabalho, Você mente para o líder lá, De repente, Você inventa alguma coisa, Para ficar tempo enrolando, No trabalho. Porque você sabe, Quando uma pessoa, Passa muito tempo, Enrolando em alguma coisa, No trabalho, Ali ela está mentindo, Mentindo para a empresa, Automaticamente, Ela está roubando a empresa, Porque a empresa paga para ela trabalhar, E não para enrolar. É igual aqueles, Líderes, De, De empresas, Que, Quando promete, Alguma coisa, Para o funcionário, Para deixar o funcionário, Mais calmo, Ela inventa, Coisas, Para que o funcionário, Fique, Fique normal, Ah, Eu vou inventar isso, E aquilo, Para iludir, Esse funcionário, Você que é líder, De alguma coisa, Que é patrão, Cuidado, Deus está vendo tudo, E tudo que você planta hoje, Você colhe amanhã, Porque a vida, É feita de plantações, Se você escolher, Se você escolher, Uma boa semente, Essa semente, Ela vai frutificar um dia, Então, Se abstenha da mentira, E fale somente, A verdade, De repente, Você falando a verdade, Você pode até se prejudicar, Mas prefira, Se prejudicar, Falando a verdade, Do que ficar feliz, Alegre, Contando mentiras, Porque é bom, Sofrer com a verdade, Do que ganhar com a mentira, E ser salvo, Na hora, Da sua morte, Tá bom? Deus abençoe você, E até lá! Olá, Que os espíritos, Deus abençoe poderosamente, Sua vida! Deus abençoe poderosamente,